Esse é um dos maiores erros do profissional que está iniciando na quileopraxia comete. E se você cometer esse erro, não vai ajustar a lombar do seu paciente. Para ajustar a lombar do paciente com ele deitado, a perna é de suma importância que esteja na posição correta. Eu costumo dizer que aqui é uma escala. A perna inferior é uma escala e a perna superior é um medidor. Quanto mais você suspende a perna, mais a região mais baixa da coluna vai atingir a região inferior. Quanto mais a perna desce, mais a região mais alta da coluna, da região superior, você vai alcançar. Os profissionais que colocam a perna aqui, ainda que peguem aqui na região lombar, não vai ajustar corretamente. Muitos que fazem isso não percebem que o ajuste é na região sacra. Por exemplo, mostra aqui. Onde é que você sente? Justamente aqui na região sacra. Quando você coloca a perna na frente do joelho. Quando você coloca em cima, na região palplita do joelho, o pé do paciente. Onde é que você sente aqui, Anderson? Justamente na região lombar. Então, a posição da perna é de suma importância para você, com o paciente deitado de lado, para você fazer o ajuste na região correta. Beleza? Está aí a dica para você. Então, até o próximo vídeo. Mas lembre antes de curtir, compartilhar, dar seu like e se inscrever se você acessar pelo YouTube. Beleza? E aí E aí E aí E aí